E aí galera, beleza? Bora começar o jogo aqui O que que é? Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui galera Faz pouco tempo que eu comecei a jogar esse jogo aqui Tenho nada ainda Construí uma casinha aqui Comecei só com uma plantaçãozinha Pra gente ter o que comer E Só O que mais? Aqui no baúzinho eu tenho couro E comida E aqui já provavelmente Terminou de cozinhar o nosso O nosso bife Vamos arrastar ele pra cá Para Mano, o certo é nós Precisou Pegar esses materiais aqui pra mim fazer esse coletor de chuva Se bem que até agora não choveu uma vez aqui velho Desde que comecei a jogar esse jogo aqui Não chove no jogo Jota Não chove no jogo Então por que tem coletor de chuva? É só o coletor Você coloca o carro pra fazer Ele faz água Ele não chove no jogo Mas é meio inútil o nome então Coletor de chuva Se não tem chuva Mas por que aqui não pode chover? Não chove Então já vamos deixar Então também não É meio perigoso né cara Mas ir pra lá então Vamos ficar por aqui mesmo Ah aqui tem alguma coisa perto aqui Deixa eu ver Dá pra lá introduzir uma lança Eu acho que eu tenho Nossa que cheiro Falando, tá cheiro Eu tenho, eu tenho Tem aqui Deve ser bem A bosta né Mas bora lá Ah tá Mato de pinto Vamos pegar algumas Vai queimar a mão Vou pegar umas madeiras Vai queimar a mão Luiz De novo A bista Chegou o seu amigo Fê, você é trouxa Sai Fê Fica atrapalhando o bagulho aqui Pra quem quiser ver Tem madeira Que bosta É fazer o que né Não tem evento pra você não É Não tem evento nenhum Entra no mapa Ah não, não adianta Tem, tem Então vai Mas é difícil né Eu só tô com essa lança de madeira E daí Não tem nada No evento é só pegar a caixa Tem um ou dois Só de você desviar do zumbi Tem um pouquinho Então vamos nesse evento aí Que ele tá falando Quer dormir vó O senhor quer dormir? Não Tomar um remédio Tá bom Vou pegar as madeiras aqui Só pra manter o estoque né Porque não tem nada aqui É nem amor Se eu ligar, baixar aqui a madeira e pedra Pra você ir pra sua casa É nada Comer? Ah não acredito Fiz quatro minutos pra mim comer? Não Opa Aí eu só vi Achando que era Algum Lobo Parece só de noite né Não Não? Não Vai destruir a casinha dos caras lá Fê Aí você grava Só faz umas três Machadinhas E vai na casa do outro Quase seis Pode ir com três Uma baita casa do cara Tem um tanque lá Não tem ninguém assistindo Véio Roubei tudo Véio Véio Véio